Música Fala rapaziada beleza? Beleza, vou ver que estreia é vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Minecraft Liga 8 Galera, e bom, antes para perguntarem galera, por que você demorou tanto para trazer Liga 8? Por que você está com a skin do resenha de por que, por que, por que, por que Bom galera, eu demorei para trazer Liga 8 porque eu não estava com muita vontade Mas agora eu estou com vontade novamente de trazer para vocês aqui Porque, mano, é uma das séries que vocês mais curtem que o do canal Sério, vocês curtem para caramba, o feedback é muito legal Então se você curte Liga 8 e quer ver mais vezes aqui no canal galera Por favor, deixe aquele likezão maroto aí embaixo que é super importante mesmo, beleza? Então se você curte, já sabe, arregaça dando like aí E bom, por que eu estou com a skin do resenha de galera? Bom, eu estava gravando o Submerso agora com ele e não deu tempo de trocar Porque, mano, agora são 5, são 10 para 6 da manhã e eu estou gravando no calor galera Estou, tipo, na minha salinha, tipo, tudo fechado, velho Então, mano, está tudo quente, eu estou suando, eu estou grudando Mas a gente faz isso por vocês, beleza? Então, mano, se você puder me apoiar com o seu like aí, mano Porque eu vou dormir daqui a pouco, eu nem dormi ainda, galera Então, mano, é nóis, beleza? Bom, o que aconteceu de novidades aqui, galera? Bom, o meu Ground está level 91 O meu Blazer está level 96 E do resto não aconteceu muita coisa não, tá ligado? Só um pouquinho de level Mas o que eu mais foquei mesmo foi upar o meu Blazer, entendeu, pessoal? Então, por isso que ele está level 99, velho Ele está quase level 100 Deixa eu ver se eu consigo pegar o que aconteceu, cara Aqui, até esse ataque aqui, vou... Tchau Beleza Beleza, ele ganhou conta de XP 800 Eu acho que ele precisa de muito mais para evoluir, hein? Acho que ele precisa de muito mais para evoluir, hein? Caraca, eu acho que ele precisa de muito... E, caraca, de quem que é isso aqui? De quem que é isso aqui? Ah, galera, eu não falei para você Eu vim e entrei aqui na Liga 8 Para jogar e tudo mais, né? E, mano, olha o que eu encontrei em um boss, galera Uma Master Ball Sabe o que isso significa? Que a gente vai conseguir, galera Pegar o nosso segundo lendário, né? Que provavelmente vai ser o Kyogre, né, mano? Porque eu estou muito afim de pegar o Kyogre, velho Na moral Ele tirou a fita dele, não? Não estou... Eu estou muito afim de pegar o Kyogre Vocês não fazem ideia quanto que eu estou afim, galera Sério mesmo Aqui, 49 Vem aqui Beleza, foi Tchau Nossa, ela tirou metade do meu Blazeman Que filha da mãe, mano Caraca, galera Estou suando, velho Que calor infernal, velho Na cidade de vocês está muito calor Também igual aqui em Londrina, velho E, caraca, não dá nem para ficar com o quarto fechado, galera Sério Está muito insuportável E se eu ligo o ventilador, mano Fica horrível Fica horrível Horrível Bom, tem uns frio aqui Eu quero deixar ele level 100 logo, velho Mas está demorando Nossa, ele é level 21, cara Level 21, rola Muito baixinho Muito baixinho Muito baixinho Que horas são? Nossa, 18, velho Ele é level 18 Você acabou de nascer, filho Aqui Trato, beleza Vamos pro Blazeman Vai, beleza Ai, não foi ainda Não foi ainda Que ódio Não foi ainda O Pumbos 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 é bom Pumbos é... Nossa, level 104 Nossa, ele arrebentou Uma coisa Braviária Vai Vai, Blastoise Beleza Uma Orb e uma Potion Beleza Uma Orb e uma Potion Ok Então Pra lá tem uma coisa Bom Vou fazer o seguinte, galera Eu vou ter que ir lá Realar o meu Blazeman E tudo mais, né Porque a gente acabou morrendo Infelizmente E meus dois Pokémons Na verdade O meu único Pokémon Que voa Ele acabou falecendo Na salida contra o Boss Mano Level 104 Velho Caraca, velho E caraca, galera Mano, vocês não estão ligados Quão quente está, velho Vocês não fazem ideia Vocês não fazem ideia De como, mano Eu tô passando mal, galera Só de gravar esse vídeo aqui, mano Vocês não fazem ideia De como quente está, velho Nossa Senhora, velho Porque o meu quarto, galera Ele é revestido com uma manta Tá ligado? Por isso que ele é tão quente assim, velho Meu pai amado, mano Tá complicado Tá complicado Pelo menos a gente ia agressa Gravando o vídeo Pelo menos A gente não só engorda, né Porque, mano Fico de... Nossa, olha isso, mano Minhas costas estão todas suadas Estão todas suadas Meu Deus do céu Tá Vamos chegar aqui Vamos realar a nossa vida O nosso Blaziken aqui Quero pegar level 5 com ele, velho Quero pegar level 5 com ele Quero pegar level 5 Não quero nem saber Aqui, reala Beleza Tá, agora cadê um Pokémon bom? Um Pokémon bonzinho, vai Um Pokémon mediano, vai Cadê, 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 cadê Amanda Gata-Amanda-nudo, vai Gata- tem um Blaziken Um Boss aqui, ó Será que não é? Eu acho que nada não Um Caterpie Tem um Pinser ali Ah não, muito baixinho Caraca, foi aqui perto Que eu achei o Groundon também, né, galera Caraca, velho Boas lembranças Traz esse pequeno deserto Esse pequeno Beacon Hills, né Caraca, velho Caraca, eu precisava achar algum Pokémon level alto aqui, né, meu Mas tá complicado Não estamos achando nada, velho Caraca Será que eu não vou achar nada, velho Mesmo Pokémonzinho Nunca te pedi nada Só quero pegar level 100zinho Só quero pegar level 100zinho Será que eu sou o primeiro youtuber a pegar um Pokémon level 100 aqui na série? Eu não sei Calma Beleza, acertei Vai Beleza, matei Ai, não upa, velho Não upa Caraca, velho Não upa Meu Deus, que demora pra upar um Pokémon Meu pai amado Vai, mata Vai, mata Agora vai Ai, não foi ainda, velho Pelo amor de santa, galorinha 25, nem compensa Agora vai Agora vai, agora vai Agora foi Ah, mano Caraca, velho Vai Será que falta muito ainda, velho? Meu Deus Olha a experiência que falta ainda Meu Deus Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um pequeno corte E quando ele tiver quase level 100 Ou no level 100 Eu volto, beleza? Então eu já volto, galera Bem, galera Ele conseguiu pegar o nosso tão sonhado level 100, galera Ele foi o nosso primeiro Pokémon aqui na Liga 8, galera Ele foi o nosso primeiro Pokémon também a chegar ao level 100, cara É o nosso Pokémon mais bem treinado, galera Nossa senhora, velho Que foda, velho Que foda, na moral E o próximo provavelmente vai ser o Ground, né? Que ele tá 91 Já quase 92 Aí o próximo aí vai ser o Bastoise Nossa, mano Vai ficar com a equipe toda level 100, velho Nossa, vai ficar muito épico Na moralzinha, velho Mas, bom, galera Esse daí foi o episódio Se vocês querem mais vídeos aí de Liga 8 Por favor Deixem aqui o like Aquele favor aí embaixo Que é super importante pro vídeo E parou o canal, beleza? Já saiu um vídeo em meio de meio hoje Saiu esse daqui agora às 3h30 Vai sair outro Ló por falta de 5h30 Por causa da live do resenha de hoje E vai sair um depois da live também, beleza? Então fiquem super ligados aí no canal Que é nóis, ok? E é isso aí, galera Então eu conto com vocês fortemente aí embaixo Com um like E com um favorito Que é nóis, beleza? Então é isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito Comenta se tem achado E é nóis, galera Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então é isso aí que lá também Que é nóis, beleza? É isso aí, galerinha Então não tenho muito mais coisa a dizer Espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem liga 8 Mais vezes na semana Sabem Deixa aquele like favorito E tamo junto, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau! E tchau! E tchau!